Sander, como é que está a tua expectativa para esse próximo jogo do esporte na Arena de Pernambuco, quanto ao Retro? Como é que está o teu pensamento para essa partida que é importante para a classificação no Pernambucano? Não só minha, como nossa, da equipe. É um jogo importante em busca das vitórias, que é o que a gente almeja todo jogo. A gente está demonstrando isso a cada detalhe da partida, brigar como se fosse a última bola do jogo para conquistar esses três pontos. Independente de equipe qual for, a gente vai brigar, a gente vai ser determinante para conquistar a vitória. Você é um dos mais antigos aqui do elenco. Como é que você está sentindo o clima do grupo? Claro que todos ficaram chateados com as eliminações, mas hoje como é que você está sentindo o clima do grupo? Para buscar esse título do Campeonato Pernambucano. Campeonatos que fomos eliminados, águas passadas, temos que focar no próximo dia. E hoje o que resta é o campeonato estadual para nós. É o que a gente tem que ir buscar a todo custo. Durante esses dias aí, a gente vem com foco total, vem com essa determinação em prol agora, principalmente nas ideias que o professor está passando para nós, em relação à metodologia dele. Humberto teve a primeira semana de trabalho aí, alguns dias de trabalho, e aí nos últimos dias já começou a fazer mais trabalhos táticos. O que é que você pode falar sobre esse começo de trabalho dele? Claro que você não vai revelar a tática do time e tal, mas o que é que você pode falar sobre esses primeiros dias de trabalho do Humberto? É um propósito onde ele está passando basicamente algumas ideias da metodologia dele. É claro, não com muitas informações, mas sim com que a gente capta isso o mais rápido possível e consiga fixar na memória para quando for colocado em prática, seja como natural. Então ele vem gradativamente passando essas ideias, essa forma dele conduzir como ele quer que a gente atua e isso a gente tem que absorver o mais rápido possível.